Hoje de graça tamo bem, dava compra, tem na foi e na conta Nunca pisei em ninguém, sem G na bag ainda guardo minhas ponta Foc police, jogo diamantes na bu, tenta botar a cara sem farda Gravando bala leve a tu, gravando seu foda no estu Sem o sistema se são nada Tenho um plano forte esse ano Tenho um plano forte esse ano Capotão forte com meus mano, pra vacilar o nó não passa pano Tenho um plano forte esse ano, assaltão forte com meus mano Pra vacilar o nó não passa pano Tenho um corre atrás do malote, sabe que a firma tá forte, mas blindado que carro forte Sou o moleque mais crazy da roça, tenho mais ficha aqui todos nessa aposta E não jogo pra perder, oh oh yeah Navalha no boné, tô tipo pique blinded Sou o moleque mais crazy da roça, tenho mais ficha aqui todos nessa aposta Fechado com Rbox, é nova rota Invejoso fala, mas não sai da cola Cor média reclama, mas se me vê chora Se tiver mandado, melhor cair fora Tenho um plano forte esse ano 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 Tenho um plano forte esse ano